Com a notícia que deram agora que não é preciso a gente sair daqui, a gente está mais melhor ainda. Nós estávamos com medo de sair daqui. Porque quando a gente se alaga, a gente não tem dificuldade de comprar as coisas, de ter as coisas. E graças a Deus que nós temos os prefeitos, os governadores que nos ajudam. Graças a Deus. Nós temos a presença de membros da nossa equipe. O vice-governador, quando estava no exercício do governo do estado, esteve aqui no domingo agora. Então ele esteve no começo da semana, eu estou vindo no fim da semana, para que nós possamos ter esse acompanhamento constante, essa presença, para que o governo do estado tenha a sua presença aqui nesse momento de dificuldade. Para que nem as pessoas, nem as famílias, nem os gestores municipais se sintam sozinhos.